Bota a cabeça aí, fila da puta O cara tomou o spawn de um recruta, mano O cara nem mira Caralho, meu Você tinha que ver o que eu dei aí Nossa, véi Toma, cachorra Opa, é meu, hein Eu falei que era meu Otário Otário O termite tá aqui O cara só mata aí Tá subindo a escada Vai subir a escada, vai subir a escada Cadê na sua frente Aí, Igor Você acha que eu ia perder isso? Você acha que eu ia perder uma nessa, maluco? É muito engraçado Olha o copote dele Minha moral Aí, Guido Fiquei na cor do meu casaco aqui, ó Dá pra comparar um pouco Mas aí, Guido Tem uma vez que eu Nesse mesmo lugar Eu tava desse jeito aí Só que eu matei o cara na Na metranca mesmo No desespero O cara tava do outro lado Lá de fora Pega ele Sai, eu vou pegar ele Ele vai deixar aí no buraco Calma que a gente tem 2 minutos e 15 Valkyrie já era O Jagger já era Toma, cafeta Vamos cair nessa porra Desgraça Cara, é muito divertido essa porra Os dois vem um atrás do outro Mano, é mó cuzão Bora aqui, zão Calma aí que eu vou dronar Tô entrando pro outro lado aqui O Dock já era Só dos pontos, porra Calma, calma, calma Pelo amor de Deus, calma Tem que ser rápido, mano Tô com medo de morrer Não, caralho Pera aí que eu tô com medo de morrer Deixa eu matar o Dock aqui Caralho, hein Viu que você fez desgraça ruim Ah, você demorou muito Porra, maluco O Dock aí se ressuscitou Ainda me matou Tô descendo a escada, Hernan Tô aqui mirando a escada E faz tudo Ah Filho da puta Filho da puta do pulso E me viu Me matou Cachorro Arrumei até um emprego Você já fez sete, Ciczão? Ah, Ciczão Desde que eu era contigo Já, mano Tenho 20 anos quase já, mano Caralho, velho Caralho, velho Velho, na moral Eu nunca mais Jogo de Valkyrie Vou lá atrás Ah Ah Eu fui tentar fazer o bagulho bonito E a Valkyrie tava de cara pra mim Essa cachorra Porra, até um milt Ele não colocou nada Nesse cacete Ele tem termite Na desgraça Alguém mata termite Pelo amor de Jesus Porque eu tô muito nervosa Cara, eu sou muito ruim Muito ruim Ruim pra caralho Vocês não tem noção Cagado Tô cagado no cacete Nossa, como que eu não me vejo? Meu Deus Armando Nossa Senhora Essa mira é muito esquisita Caraca, que susto, viado Foi eu, hein, PH Não roubei sua kill, não, hein Vem e fala que eu roubei, não, tá Não, tudo bem, tudo bem Tem outra aí, tem outra aí Tem outra aí Já foi Doc Eu dançou com o negócio ali sem querer Meu Deus do céu Que tensão, viado Nossa, velho Que mentira, velho Eu atirei nela, velho Porra, mentira, velho Muita mentira de jogo, velho Eu atirei na desgraçada Não, deu headshot Meu Deus Opa, morri Veio da janela Qual janela? Matei Matei o termite Matei, matei, matei Ele aqui, ó Nossa Ele tá meada Morreu Morreu O Mishiro matou Nossa, matei o cara Cabeça pra baixo Aqui Nossa, nunca matei ninguém Cabeça pra baixo Ah, não, já matei Tá lá atrás Onde você tava, Igor Lembra? Você tava escondido? Lembra E tá lá atrás Calma que o maluco tá invadindo Morreu, Yuri Peraí, deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver exatamente onde ele tá Ah, o Capcom Não entra não Não entra não Não entra Cuidado que tem um trote aí, Orson Aham, já vi, já vi Já vi Rega, rega Calma, calma, calma Desculpa, eu sou a neurótica do recarreno Ele tá lá na direita, lá em cima Se ele tiver ainda, né Lá, olha em cima, lá em cima Nossa, cara Eu não vi não, velho Eu paguei lá em cima Eu não vi Eu sou vesgo, cara Eu não vi, cara Ó, tá entrando De um lado aqui na janela também Morreu Derrubei, vem cá Derrubei, vem cá Vem cá Ó o Capcom Cuidado O Capcom O Fuse Mas eu derrubei Corre, corre lá Que eu derrubei Tá tudo lá em cima Tá na escadinha aqui, ó Ele que é boa Destruir a câmera Qual escada? Do meu lado aqui? É, essa esquerda aí Essa principal Tô marcando ele, ó Ao vivo, ao vivo, ao vivo Ao vivo, ao vivo Ele desceu, ele desceu Tá subindo Tá subindo ou tá descendo? Ele tá ao vivo, tá ao vivo Destruiu a câmera Destruiu a câmera Toma, otário Ah, otário Eu tinha que finalizar Essa porra Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau